Bom dia amigos, vou fazer um breve vídeo contando umas novidades boas e ruins que tenho aqui e brevemente eu vou fazer uma review completa de uma nova carabina que eu comprei aqui de um amigo e se Deus quiser vou voltar a fazer vídeo um pouco mais com frequência, mas vamos lá, já vou contar para vocês. Primeira novidade ruim é essa, minha HT125, a garantia acabava o dia 22, sábado passado, domingo atirei o dia tudo tranquilo, sem nenhum problema como sempre, ontem peguei ela na mão completamente sem gás ramo, molinha de armar, você vê o chumbo saindo do cano, gás ramo foi completamente embora tudinho, parece uma coisa programada, acabou a garantia, mesma semana perdeu todo o gás ramo, mandei já um e-mail para a Rossi para ver se eles conseguem me auxiliar, qualquer coisa vou ter que comprar um gás ramo, se eu consigo originar com eles da Vortex, se não vou ver se colocado a Quickshot ou deixou ela paradinha um tempinho, vejo o que eu faço com ela, se vendo ela, o que eu faço com essa bichinha. Tô puto somente por isso, acabou a garantia, nunca deu problema a bichinha, acabou a garantia, mesma semana o gás ramo estourou, parece uma coisa feita no papel. Felizmente não é, mas são os casos. Novidade boa, essa bichinha aqui, comprei uma B12, B12-6 de um amigo, carabinha bem bonita, um pouquinho fraquinha, mas até 10, 15 metros, ela tá perfeita, perfeita, perfeita. Botei a lunetinha nela, aí Xumim que fez vários testes com ela, Xumim que ela mais gostou, até agora, que consegui testar com ela, é o Rifle Diabolô STR, e chegou sábado para mim, o vetro olímpico da Tecnogun, ela amou também, amou mesmo, melhor que o Diabolô STR, o Tecnogun olímpico, que é, lembra que é aquele de cabeça chatinha da Tecnogun, esse bichinho aqui. O que que eu achei dela? Ela veio novinha, meu amigo, eu nunca tinha usado ela, tinha usado pouquíssimo. O que que eu não gostei dela é o gatilho, aí, muito, muito duro, gatilho muito duro, de que tô acostumado com a 125 e com a GR, vou ver o que consigo fazer, já vi vários vídeos no YouTube de aliviamento de gatilho, vou ver o que que eu faço. Eu vi muita gente, bota gatilho da B19, mas não é um trabalho que eu queria fazer, eu gosto sempre das carabinas, os mais originais possíveis. Outra novidade boa, que eu comprei, é essa aqui, minha primeira PCP, bonita, ó, essa é uma Benjamin Maximus, comprei também de um amigo, carabina que não consegui ver nenhuma review aqui no Brasil, no YouTube, só coisa de fora, é uma carabina muito vendida lá fora, aqui, já acredito, já menos vendida. Essa tá aqui parada, não testei ela ainda, porque tô sem bomba, tô sem compressor, comprei uma bomba no AliExpress, tô esperando chegar pra testar essa bichinha, tô apaixonado por essa bichinha. Vamos ver como ela se comporta no teste. Ele é uma carabina de 259 ms, e do relato que eu vi, eles falam de um 29 J, 28, 29 J, mas aí chegando a bomba, enchendo ela, vou fazer todos os testes possíveis, com a cronógrafa pra ver, e de precisão, pra ver como ela se comporta. E vamos mudar a lunetinha, tirei a lunetinha da 125, por enquanto, e provavelmente eu vou botar na Benjamin, até decidir o que fazer com essa 125. Aqui minha GR, como sempre, perfeita. Aí, eu de tanto falar que a GR só dá problema, e a HT 125 nunca deu um problema, no final, o único problema da HT 125 foi 100 vezes pior de qualquer um que a GR me deu, infelizmente. Então aí, gente, um vídeo curtinho, só pra dar um alô pra vocês. E chegando a minha bomba, vou testar essa Benjamin, fazer um vídeo de teste da Benjamin, pra ver a capacidade dela, pra ver o desempenho dela, a precisão dela. E vou ver o que eu faço com essa HT 125, vou manter vocês atualizados também, do que eu vou fazer com ela. Um abraço, se é possível deixe seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.